Senhor me faz descer Pra me encontrar Vou dar minhas origens Pra te adorar Não quero mais viver Como um servo cego Sem te contemplar Quebra esse vaso O vaso rachado Como eu estou Mas tira as feridas Que o mundo enviou E molda como aleiro Que tanto que é pra si O primeiro amor Eu conheço que sou vaso Mas estou sem valor Por causa das cicatrizes Da guerra que passou Mas sei que és o oleiro Que molda do teu jeito O vaso que eu sou Se preciso me amassa Me quebra, me refaz Mas tira as feridas E me traga paz Pois eu quero ser Roleiro Eu quero ser O vaso que lhe apraz Senhor me faz descer Pra me encontrar Vou dar minhas origens Pra te adorar Não quero mais viver Como um servo cego Sem te contemplar Quebra esse vaso Quebra esse vaso Rachado como estou Mas tira as feridas Que o mundo enviou E molda como aleiro Que tanto que é pra si O primeiro amor Eu conheço que sou vaso Mas estou sem valor Por causa das cicatrizes Da guerra que passou Mas sei que és o oleiro Que molda do teu jeito O vaso que eu sou Se preciso me amassa Me quebra, me refaz Mas tira as feridas E me traga paz Pois eu quero ser Roleiro Eu quero ser O vaso que lhe apraz Pois eu quero ser Roleiro Eu quero ser O vaso que lhe apraz Eu quero ser O vaso que lhe apraz